Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos e o Copom acaba de divulgar um corte, um novo corte de meio ponto percentual na taxa básica de juros da Selic, que foi para 5% ao ano. É a mínima histórica, não é, Zé? É a mínima histórica. E o mercado já esperava esse número? Sim, a maior parte do mercado já estava convencida de que o Copom iria reduzir a taxa para 5% ao ano. E acho perfeitamente razoável. Eu acho que a economia brasileira está crescendo, mas está crescendo pouco, tem muito desemprego, tem muita ansiosidade, não tem nenhuma pressão inflacionária, pelo contrário, a inflação continua em queda sistemática, está certo? As expectativas de inflação estão superancoradas, não existe nenhuma expectativa de que a inflação vai se acelerar nos próximos meses, mesmo nos próximos anos. Na verdade, as expectativas de inflação estão abaixo da meta nos próximos dois anos. Então, realmente, faz todo sentido o Banco Central tentar utilizar a política monetária para estimular a economia, que eu acho que esse é um ponto importante. Você acha que favoreceu também a aprovação da reforma da Previdência ou isso já está no preço, já está no juros há mais tempo? Sem dúvida. Eu acho que a aprovação da reforma da Previdência foi fundamental para permitir que o Banco Central pudesse fazer uma política monetária mais estimulativa. Tem mais reformas pela frente. Na verdade, eu acho que o Banco Central já está, inclusive, antecipando mais reformas pela frente. Acho que o cenário é bastante positivo nesse sentido e acho que é por isso que o Banco Central está se sentindo em condições de reduzir a taxa de juros. Na verdade, a gente tem que levar em consideração uma coisa superimportante. Essas reformas estão transformando o Brasil num país normal. Normal no sentido de que tem taxas de juros similares a taxas de juros de países parecidos com o Brasil, ao contrário do que a gente tinha há três anos atrás, até três anos atrás, em que as taxas de juros eram de dois dígitos, está certo? Enquanto o resto do mundo tinha taxas de juros muito menores. Eu acho que isso é um sintoma claro da importância das reformas que estão sendo executadas e das que vão ser executadas no futuro. Zé, e o dólar tem se mantido acima de 4, né? Até caiu um pouquinho, chegou a menos de 4, depois já voltou. Esse dólar acima de 4, ele não ameaça a economia, né? Não, pelo contrário. A inflação, melhor dizendo. Não. Essas são as grandes mudanças, né? Quer dizer, até há três anos, quatro anos atrás, qualquer choque exógeno gerava um aumento da taxa de inflação, isso forçava o Banco Central a aumentar a taxa de juros e gerava mais recessão. Ou seja, a política monetária tinha que ser pró-cíclica. Quando a economia entrava em recessão, o Banco Central tinha que aumentar juros e vice-versa. Porque os choques geravam inflação. Agora isso acabou. Quer dizer, desde 2018, quer dizer, que o Brasil vem sofrendo muitos choques exógenos. Exógenos são choques que vêm de fora. Exatamente. Exógenos no sentido de que são independentes do funcionamento da economia, mesmo que venha de dentro. Por exemplo, a greve dos caminhoneiros. É um enorme choque exógeno na economia brasileira, está certo? Exato, mas não gerou nenhum problema de uma disfuncionalidade no funcionamento da economia. Então, o que? Por que? Exatamente, porque você tem, quer dizer, você aprovou o teto do gasto, isso faz com que os agentes tenham muito mais previsibilidade sobre o comportamento da dívida pública, que é um problema de dissolvência, está certo? Você aprovou a reforma trabalhista, que desindexou muito os salários e a economia em geral. Você aprovou a liberalização da textilização. Você mudou a taxa de juros do BNDES, está certo? Você agora aprovou a reforma da Previdência, tem aí no pipeline uma série de reformas importantes para melhorar a questão fiscal. Então, quer dizer, esse é o caminho. É por isso que o Brasil está se tornando um país normal. E vem mais corte por aí, até o fim do ano? Nosso cenário é fechar o ano em 4,5. Tem mais uma reunião. Tem mais duas, né? Tem mais duas reuniões. Não, essa é a penúltima. Tem mais uma. Então, cai meio agora e meio depois? É, o nosso cenário é fechar o ano em 4,5 e fechar 2020 em 4 e permanecer 4 até 2022, pelo menos. Ah, então ela se manteria, mesmo com uma possível recuperação da economia, uma possível e uma recuperação que a gente torce muito para acontecer, isso não mexeria com a taxa de juros? É, no nosso cenário, nós acabamos de reformular o nosso cenário agora, para os próximos, para até 2022. Nesse nosso cenário, a gente tem cenários positivos e negativos, mas vou pegar o cenário base, que é o cenário de maior probabilidade. Nossa avaliação é que a gente vai ter uma taxa de 4,5 no final desse ano, 4 em 2021, 2020, 2021, 2022, com a economia crescendo 1% esse ano, 2% no ano que vem, 2,5% em 2021 e 3% em 2022. Ah, isso aí, vamos torcer. Ou seja, uma boa aceleração, tem um cenário otimista que chega a crescer 4% em 2022, que eu acho que é o cenário, na minha cabeça, talvez seja o mais provável, mas lá dos nossos modelos, lá, essa brincadeira toda, é o mais provável, que é o cenário base, está certo, que era esse 3% em 2022. Ok, Zé, muito obrigada, viu? Muito obrigado, um abraço. A você de casa, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Genial Investimentos, clique no sininho para receber as notificações. E se você está nos acompanhando pelo podcast, tem muitas outras entrevistas, muitas outras histórias, muitos outros podcasts aqui no nosso canal também. Fique ligado. Um beijo e até a próxima.